Olá pessoal, estava com saudade de vocês. Para quem não conhece, essa daqui é a Petit Gâteau, né amor? A nossa nova filha, nova integrante da família, agora são 14 filhos. Isso mesmo, a família só cresce. A Petit Gâteau chegou para a gente há umas duas semanas, meu marido me deu ela de presente, de surpresa, foi uma surpresa linda e agora essa semana é nosso aniversário de casamento e o meu sonho era ter uma escaminha. Para quem não conhece, escaminha é esse tipo de pelagem, que é toda manchadinha, de preto com laranja, com creme, depende das variações. E para quem não sabe também, a escaminha, tanto a escaminha quanto a tricolor, elas sempre são fêmeas. É o tipo da genética, né? E o raro, raro... A escaminha, para quem não sabe, tanto a escaminha quanto a tricolor, elas têm uma genética que elas sempre são fêmeas e tem aquele 1%, que é bem raro e que quando nasce macho, ele é estéreo. Então, sempre que vocês virem, né, uma escaminha, pode ter certeza que a grande, assim... Quando vocês virem uma escaminha, pode ter certeza absoluta que é fêmea ou tricolor também, sempre é fêmea. Vou mostrar para vocês como que foi a surpresa, a gente deixou tudo gravado, o Fábio fez os stories e eu deixei no Instagram, e eu vou mostrar para vocês como que foi. Vamos lá? Gente, estamos aqui na casa da Bárbara. Olha, essas duas coisinhas lindas aqui, olha aqui, e olha isso aqui. Nasceram aqui no prédio, lá embaixo no jardim, e estavam procurando um lar, que senão ia para a rua. Olha aqui que linda. E agora encontraram. E eu vou fazer uma surpresa para a Gabi. A Gabi vai ganhar uma escaminha que ela sempre quis. E essa coisa linda aqui, vai ir para a casa da Dênia e da Mari. Bom dia, gente. Eu invadi no perfil de novo aqui, ó. E sabe por quê? Eu tenho uma surpresa. A Gabi saiu rapidinho, e eu resolvi fazer uma surpresa para ela. Eu dei uma corrida ali, porque eu sei que ela é apaixonada com escaminha louca para ter uma. E ontem no Facebook apareceu uma escaminha para adoção, apareceu na tela do nada. E eu fiquei louca com ela, e entrei em contato com a pessoa, e fui lá pegar. A gente está fazendo oito anos de casados. E aí eu resolvi dar de presente para a Gabi, de presente de casamento. E ela vai ficar louca. Tem ela e a irmãzinha dela, que elas nasceram no prédio, lá no jardim do prédio da Bárbara, lá no floresta. Então eu corri lá e resolvi trazer as duas juntas. E eu conversei com a Dênia, que é a mãe da Mari, que estava com a Rubi. E ela falou que gostaria de ficar com a outra. Então eu trouxe as duas para casa. Elas estavam lá passando frio, tadinho, porque já está esfriando muito. A mãe estava com elas, só que a mãe não sai do prédio e fica lá. Só que as duas não estavam indo para a rua também, e ficando frio no tempo. Então a Dênia vai dar surpresa também para a Mari, de presente, a outra gatinha. E a gente vai ficar com a escaminha. Então eu estou fazendo stories para vocês verem a reação quando a Gabi chegar. Eu vou fazer uma surpresa para ela, de presente de casamento. Um pouco antecipado, porque é mês que vem, mas a gente também vai viajar de lua de mel antecipado. Então vai ser tudo antecipado esse mês. Aí eu já fiz um negocinho aqui para ela seguir, um caminhozinho. A Gabi, na hora que ela chegar, vai seguir e vai estar aqui. Olha ali. Quando ela abrir a porta, o que ela vai encontrar aqui? Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Estou um pouco assustada, porque elas não tinham muito contato com gente. Estavam lá no jardim, estavam aqui quietinhas, dormindo. Elas estavam lá no jardim, não tinham muito contato com gente. Estavam sozinhas. E agora vão ter um lá. Eu sei que a Gabi não está vendo, porque ela saiu para resolver umas coisas e não ia conseguir acessar a internet. Então eu sei que ela não está vendo os stories agora. Só na hora que ela chegar, depois que ela chegar, que ela vai ver. Mas olha que coisa mais linda. Coloquei aqui também um recadinho para ela. Então agora é só esperar ela chegar, para ela ter uma surpresa linda. Ah, já coloquei o nome na escaminha, tá, gente? Ela vai chamar Petit Gâteau. O que vocês acham do nome? Já arrumei todo o cantinho delas aqui, para elas ficarem confortáveis. Água, comida, caixinha, brinquedos. Mais tarde eu quero levar no veterinário para fazer o teste. Viver felv, vacinar e tudo mais. Eu gravei depois onde que ela está, vamos lá e tudo. Depois eu vou fazer um vídeo para o canal também. Aí depois a gente vai fazer um vídeo com a Gabi e tudo mais. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da surpresa também. A Gabi vai ficar louca. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Tá papando ali o bebê. E a outra está aqui. E o nome. Gente, a Gabi acabou de chegar. Eu vou preparar aqui para surpresa. Ó, tá chegando alguém. Olha aqui, gente. Tem alguém chegando ali. Eu abro a porta de casa e tem um caminho aqui. O que é isso, gente? Deixa ele ver. Patinhas. Aqui, meu Deus. Agora, a porta de casa e tem um caminho aqui. Tcharam! E aí? Alguém chegou. Olha ali quem chegou. O que é essa? Meu Deus. Um presente. Ai, meu Deus. Que loucinha. Ai, que cheirosa. Essa é a Petit Gatou. A sua nova filha. Meu Deus. Ai, uma coisa mais linda. Meu Deus. Que irmão, meu amor. Essa aqui é a irmã dela, que eu peguei junto. Mas a Dênia vai ficar com ela. Eu já conversei com a Dênia. Da Mari. E ela vai ficar com ela. Petit Gatou. Ai, meu Deus. Eu amo. Por que que eles começaram a desfazer? Dê tudo. Ai, que bonitinho. Amor, você fez isso tudo escondido de mim. Oh, que cheirosa. Você tem medo, filha? Gente, Faveira aumentou. Socorro. Quatorze. Amor, você tá louco? Ai, meu Deus. Gente. O que que foi isso? Isso aqui. Meu amor. Gente, meu marido não insistiu. Então. Ele sabe que eu sempre sonhei com uma escaminha. Pra gente fazer uma campanha, sabe? Para as pessoas conscientizar. Não sei se vocês sabem. Esse tipo de pelagem aqui sofre muito preconceito das pessoas. Não sei porquê, porque eu acho lindo. E a escaminha, ela sempre é jogada na rua. Sempre fica o último pra adotar os abrigos. Ai, muito triste, gente. Olha como ela é linda. Oh, meu Deus. Filho. Ai. Ai. Olha. Ela é um pouquinho assustada. Fábio falou que ela ficava num jardim. E, tipo, então não tá muito acostumada com pessoas. Mas até que fica com carinho, né? Ô, minha filha. Ih, gostosa. Olha essa patinha loura, gente. Ô, meu Deus do céu. Coisa mais linda. O que você vai fazer? Essa outra é uma mini panetone, né? Ô, meu Deus. A Mari vai ficar doida. Se bem que, tipo, ela tá bem triste. Bom, vai ser muito bom pra ela. E vai ser bom pros meninos. Gente. Eu tô assim ainda, meio... Mãe de 14. Ai, gente. Que bonitinho. Olha isso aqui. É porque dia 8 de junho a gente faz aniversário de casamento. Ai. Então, ele aprontou essa pra mim. Tava aqui vendo os stories que ele fez. Ele me contou que fez os stories e... Pra ele fazer isso, ele me ama realmente muito. Porque ele morre de vergonha de falar, gente. Sério. É real. Ele tem muita vergonha. Então, assim, eu sei o esforço que ele... Porque, assim... Pra ele fazer e aparecer assim... Ele tem muita dificuldade, sabe? Ele não gosta. Então, assim... Eu sei que foi muito planejado isso. Porque ele não ia fazer isso. Ai, ai. Chorei agora. Chorei na hora que eu cheguei. Chorei vendo. Ai, meu Deus. Olha só que censura. Ai, que dó de você parar. Né? Mas vai ser bom pra Mário. E a gente vai tentar dar o máximo de atenção. Eu vou pedir a Mário pra poder... Pra poder vir nos dias que a gente vai viajar. Meu Deus. Fabelou. Caralho, Fabelou. Mãe de 14. Nem que eu vi que tinha um monte de mensagem ali na hora que eu cheguei. Eu falei assim... Mas, gente... Vou responder agora, tá? Vou ler e responder todo mundo. Cês tão vendo? É... Eu tenho... Eu tô lendo aqui os stories. Bom... Lendo os stories. A loucura. Tô lendo as mensagens. E algumas pessoas que têm esse caminho também. Tão mandando mensagem, né? Que tem também e tal. Aí teve uma pessoa que falou assim... Que foi adotar a gatinha. Aí a mulher virou e falou... Cê vai pegar essa mesmo? Ela é feia. Cara. Feio, gente. É o preconceito. Feio. Essas pessoas que deixam... Os gatinhos, tipo... Por causa de pelagem. Ela é maravilhosa. Ela é única. Tricolor. Isso pra mim. Elas são únicas. Fico assim... Arrasada quando eu vejo pessoas que agem dessa forma. Sabe? Porque... Você deixar de adotar... Uma gatinha. Por causa da pelagem dela. Deixando frio. Sim. Agora eu vou poder fazer a minha campanha que eu sempre sonhei. Vou pensar bem direitinho como que eu vou fazer pra lançar essa campanha. Pra as pessoas pararem de ter esse preconceito bobo, feio. Eu acredito muito no amor que a gente tem. E assim... Eu acho estranho essas pessoas que pensam dessa forma. Tão gostosa. Tão cheirosa. Como que alguém é capaz de... De fazer alguma coisa contra e chamar de feio. Para a pessoa não adotar porque ela é feia. As pessoas precisam amadurecer. Eu acho estranho. Você é muito linda, amor. Olha só como eu sou linda. Ai, que vontade de... Eu perdão, neném. Que vontade de... Ela não faz nada. Que vontade de te apertar, mas não pode. Não pode, gente, não pode. Porque eu sou muito pequenininha, sabe, mãe? Sou muito pequenininha. Espero que vocês tenham gostado da surpresa, tanto quanto eu. Então, agora, temos mais uma delícia cremosa. Lé, petit? Toda bonitinha. Ela chegou muito assustada, mas agora... Fica assim. Tá ouvindo? Panetone ansiosa pra conhecer a irmã. Então, gente, com a entrada da Petit na nossa família, a gente vai lançar uma campanha que vai chamar O Amor Não Tem Cor, Que é pras pessoas se conscientizar. Porque muita gente não sabe, mas esse tipo de pelagem, escaminha, sofre muito preconceito. Que é uma injustiça, né? Porque ela é única. Nunca vai ter uma igual a ela. Então, a pelagem dela é linda. Eu não sei por que as pessoas falam que é feia. Olha assim. Olha a coisa mais fofa que tem. Né, gente? Gente, e é amor... A gente tá querendo... Que amor? É amor do mesmo jeito. É carinho. Precisa de proteção. Precisa de um lar. Né, filha? Então, tá lançada aí a campanha. O Amor Não Tem Cor. Adote-me esse caminho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Aqui. E dê o seu like. Indique para os amigos também. Para que mais pessoas tenham acesso às informações. Ah, lembrando também. A Fonte Gata é Vida. Toda em Nova. Está sendo um sucesso. Não deixe de conferir aqui, ó. Para você garantir a sua também. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri